Parabéns ao Grêmio, conseguiu uma vitória importante, precisa mais quatro vitórias para mim para não cair para a Série B, o Grêmio é muito grande, tem uma camisa incrivelmente maravilhosa, muito pesada, Diego Souza foi monstro, ontem o Jeromel, o Kahneman, pode ter certeza absoluta que o Grêmio não cai, apesar de ter muita gente torcendo para isso acontecer, não vai cair que é cubigrante.